Eu sou Glauco, tenho 21 anos de estrada. Já rodei de norte a sul, de leste a oeste. Meu companheiro de estrada, por esse trecho aí da 040, é o Ed Estrada. Apesar de ser um boneco, acaba te fazendo uma boa companhia. E sabendo que ele está sendo útil, vai avisar a condição real da estrada. Buracos, trepidações, deslíveis. Tem trechos aí que de coisa de 100 quilômetros, você gasta duas horas, duas horas e meia para atravessar. Porque se forçar, estraga o caminhão, provoca acidente. O trecho mais perigoso é esse que nós estamos mandando aqui, que é o trecho das Minas Gerais. De Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. O que eu presenciei foi o tombamento de um ou dois caminhões aí, por causa da condição da rodovia. Às vezes para desviar de um buraco, ele deu uma saída fora de pista e acabou vindo a tombar. Vai ser uma informação que vai prever a gente economia de combustível, manutenção de caminhão, tempo de viagem e, o mais importante, segurança para a gente. Tchau. Tchau. Tchau.